Música Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Nissan Barigui, chegou a sua hora, chegou a sua vez de levar o Nissan para a sua garagem E para o mês de maio, a Nissan Barigui preparou ofertas incríveis, bom dia Marçal Bom dia, bom dia, como sempre a Nissan com grandes ofertas e ofertas imperdíveis Quer começar o mês com o pé direito? Vem aqui para a Nissan adquirir o seu carro zero quilômetro Porque quem testa compra, aqui você encontra taxa, aqui você encontra entrada facilitada, aqui você encontra troco na troca E é claro, a melhor negociação da cidade, venha para cá Vem para a Nissan Barigui da 15 de novembro, mês de maio, é o mês para você levar o Nissan zero quilômetro para casa Olha só a primeira oferta, eu tenho para você para esta semana, Nissan March SV 1.0 a partir de 47.900 Eu disse, a partir de 47.900 Para esta semana, Nissan Versa 1.0 modelo S, a partir de 52.900 A partir de 52.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui da 15 de novembro Mais uma super oferta, Nissan Sentra S modelo automático, a partir de 89.900 A partir de 89.900 Para esta semana, a Nissan Barigui da 15 de novembro Tem Nissan Kicks modelo S, câmbio mecânico, a partir de 74.900 A partir de 74.900 Agora para fechar as ofertas da primeira semana do mês de maio da Nissan Barigui da 15 de novembro Nós preparamos para você a Nissan Frontier modelo LE, câmbio automático A partir de 169.900 É para trocar de carro aqui na Nissan Barigui e levar um japonês de verdade para casa, Marçal Realmente é para você vir para cá, testar os nossos carros e levar um japonês de verdade Porque japonês de verdade é Nissan Está esperando o que? Vem aqui na Nissan, faça test drive ou mande um WhatsApp E a minha equipe ou eu vamos entrar em contato com você Não perca tempo, venha para cá Quero fechar um grande negócio Quer começar o mês de maio com o Nissan na sua garagem Então, vem para cá!